Olá galera, tudo bem? Mais uma loja aqui, essa loja aqui a gente tem como na outra, mais da rede, essa aqui, que é vertical, essa vertical ela tem aqui, olha os equipamentos aqui atrás, dá para vocês verem aí, box Android, tudo certinho, esse aqui eu estou usando, já que é vertical, TX3 mini, e aí nós vamos aqui, temos mais três aqui, essa é a terceira loja da rede, vou fazer mais uma hoje, sábado, vou fazer mais uma hoje e daqui a pouco vamos descansar e vamos continuar na segunda, olha lá, está vendo? Aqui também, tudo do Kiton, olha lá, Google Drive e box Android com o nosso player, aí você vê aqui embaixo, tá? Embaixo dá para você ver o box e aí está mais um trabalho ali. Aqui, olha, eu uso o PC deles para fazer a transição para o Google Drive que eu estava fazendo aqui, uso o PC deles e aqui está lá, lá a nossa TV lá, tranquilo? Obrigado galera, mais uma aí do nosso menu food, olha lá, todos aqueles menus que você veio fazer no estúdio, está aí, e hoje agora estou indo para mais uma loja, aí tá? Já é a terceira hoje, terceira loja que a gente faz hoje e vamos lá, é três, quatro por dia, ok? Então tá aí, mais um dia de trabalho, entendeu? Tá já então? Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau.